Música 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 Conta pra gente a antimatéria do Rodrigo Claro Glenda, dessa vez vamos explorar o universo da feitiçaria Depois a gente embarca pra São Luís no Maranhão com o olhar do Brasil E a playlist fica por conta de Lili e Dudu Nobre Mamãe me ensinou a correr pelo certo Pois quem corre certo não banca vacilo Nesse mundo cheio de troco de laje Hoje, 8 e meia Melhor da noite, na Band Para o tão sonhado negócio Para sua mobilidade Para viver com conforto Para rever a família Crédito pessoal com taxas competitivas para suas grandes conquistas Euro 17 crédito O seu correspondente bancário Semana do porta-travesseiro na Havan Oportunidade única Porta-travesseiro de R$ 19,90 por só R$ 9,99 cada É preço de custo Tá muito, muito barato Várias cores com abas perfeitas para decorar sua cama Apenas R$ 9,99 cada A metade do preço é menos de R$ 10,00 Você nunca viu nada igual? Tem uma cama de novela com essa oferta imperdível Havan Não tem crise para quem vende barato Amanhã é dia de nesse límpido aquário mergulhar O McFish vai voltar Já imaginou que por R$ 4,99 eu posso levar essa cegonha carregada para sua casa? Três carros, duas caminhonetes, dois SUV e uma Havan Tem Kwid, Argo e HB20 Mais duas caminhonetes, Montana e Estrada Dois SUVs, Renegade e Fastback E uma Havan É domingo de manhã que eu quero te entregar essa cegonha carregada de prêmios Por R$ 4,99 Compre já o seu e acumule mais pontos E tá lá Lá em casa tem Mãe, eu já te disse Vivo Fibra vem com internet mais rápida É a internet preferida dos gamers Tem mais estabilidade Por favor, por favor Tá bom Se a casa vem com Vivo Fibra Vem com internet premiada para a família toda Eu sou Felipe Gamba e te apresento a escalação do Donos da Bola Lateral esquerda Alexandre Ernest O cara tem chegada forte Marca em cima Na meia esquerda Lucas Collar O distribuidor de notícias Dá o ritmo do jogo Na volância Diogo Rossi Não passa nada por ele Domina o meio campo E não ataque ele Ribeiro Neto O matador nato O homem gol Vem jogar com a gente Os Donos da Bola De segunda a sexta Meio dia Aqui na Band Já imaginou trabalhar com internet? Existem diversas formas de impulsionar a sua carreira O Clube Share traz essa realidade de forma fácil e eficaz Como aprimoramos suas habilidades? Concursos que vão do básico ao avançado No Clube Share Estude sem sair de casa e quando quiser Não perca tempo para realizar o seu sonho A partir de R$ 29,90 por mês Alcance o seu objetivo de trabalhar com a internet Saiba mais em asuacarreira.com.br Mac Shake Ovo Maltini Essa crocância pega, né? Quando o Mac te pega Pega o Mac Receita exclusiva do Mac Com três doses de crocância Sonhos cabem no papel Mas podem se tornar realidade Eles crescem com apoio e investimento no presente Educação para todos É o que inspira a LBV A buscar um futuro melhor Para milhares de crianças e adolescentes Acredite nesses sonhos Apoie suas realizações Quando a LBV ligar Diga sim Apoio Bandi RS A água é um recurso renovável Que está cada vez mais escasso Com atitudes simples Que ajudam a evitar o desperdício Ensinamos também As futuras gerações com o nosso exemplo Para se ter uma ideia Só em nossos banheiros Gastamos quase 50% Do consumo total da casa Então Que tal tomar banhos mais rápidos E aprender a fechar a torneira Entre uma ensaboada e outra Atitudes simples como essas Podem ajudar a mudar o mundo Vamos melhorar esse planeta? Brasil Urgente A sua janela para o mundo Põe na tela o Cláudio Gigante Datena encara junto Os problemas da população Sem condições de entrar Como é possível uma coisa dessa? Se emociona com os fatos E não deixa a injustiça passar Põe aqui o que eu falei Ele é a voz do cidadão É só no nosso Só no nosso Daqui a pouco não perca Brasil Urgente Melhor da tarde Melhor da tarde Oferecimento Euro 17 crédito Seu correspondente bancário Euro 17 E Mondial A escolha inteligente E aí E aí E aí E aí E aí